Olá pessoal, nos vídeos anteriores vocês viram como realizar o estudo utilizando as ferramentas do Simulia na 3D Experience e agora vocês vão realizar o processamento utilizando o cloud, o serviço de cloud da Dassault então para isso eu vou selecionar aqui a verificação, então eu posso checar se o meu modelo de elementos finitos está correto como vocês viram aqui na mensagem ele está correto e agora eu já passo aqui para simulação então eu vou selecionar aqui como que eu quero resolver a minha simulação então eu vou selecionar a opção ou tokens ou créditos, eu vou selecionar aqui créditos eu tenho esse número de créditos aqui disponível para minha simulação então o local aqui vai ser cloud, de acordo com seus créditos eu vou clicar em ok eu posso selecionar a opção de créditos e rodar sem utilizar o nosso hardware disponível local então como vocês podem ver a simulação ela vai ser realizada aqui de forma muito rápida e os resultados já estarão disponíveis aqui para vocês pós processarem então basta eu dar um duplo clique aqui nos resultados e eles estarão disponíveis aqui após cada iteração através dos incrementos de tempo aqui e nós temos também como realizar a plotagem de tensões deslocamentos e deformações para cada etapa de tempo associada a esse estudo no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar o pós processamento utilizando as ferramentas do simula na 3D Experience se você tiver interesse por favor assista o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.